Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é, você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é, você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado, sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso, não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito. Não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento Ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais. Assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo. E então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza. Animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz, Ei, isso é uma injustiça, isso é errado, você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus.